Vamos testar aqui então, esse carro tá sem película de calor, película comum e sem filme na frente, tá? Vamos fazer um teste aqui de calor, vamos fechar a porta, vamos ver a temperatura desse Asta, duas portas, quanto que tá marcando aqui. Tá marcando 74, 75 graus, tá desde manhã aqui ó, 75 graus, 76, 3, bom, 75. Tá variando porque eu tô balançando aqui, 76 graus, tá indo mais, 76, vai, 76 é a temperatura do Asta, duas portas, tá aqui e tem um Cobalt aqui que eu coloquei a película de calor, Esse Cobalt aqui que eu coloquei a película de calor, IR Plus, e no para-brisa eu coloquei o Ice Cool, tá? O Ice Cool no para-brisa ontem, vamos ver a temperatura dele, 68, 69, vamos ver aqui. Lá tá marcando 77 graus, aqui 68, 9 graus de diferença, 9 graus de diferença, tá? De um carro para o outro. Lembrando que essa película aqui da frente não tem, ela não tem, como se diz, ela não tem cor, né? É uma nanopelícula da Garvary, tá? Que reduz o calor até 80%, aqui o calor maior é da lataria do carro, beleza? Então 77 lá, 68 aqui, essa é a temperatura, diferente de um carro para o outro. Valeu galera, tchau, tchau!